Filmes feitos especialmente para a televisão. Eu não lhe recomendo isso, leva de volta. Ela ganhou uns quiminhos a mais e sua carreira foi por água abaixo. Eu quero que eu faça isso. E para conquistar seu emprego de volta. Eu venderia minha alma ao diabo pra ser massa. Pela primeira vez na televisão. Magreza Eterna, hoje no seu final de noite, após o jornal do SBT, Made for TV. Magreza Eterna A Vida e a Morte de Sally McCormick O que faz alguém vender a alma, Simons? Eu acho que não estou precisando de cartilha. Talvez precise. A primeira coisa a aprender é a escolha de cliente em potencial. Esse é o aspecto mais importante de qualquer negociação. Meu senhor, não se preocupe. Ela já tem dois mistérios de cabos, capitais, ambição e... Caráter forte é o que ela tem, Simons. Detesto isso. Gosto de garantir minha deforça. Meu senhor, ela tem uma falha no caráter. Ela é humana. Eu não tolero fracassos, Simons. Pode confiar, senhor. Eu acho que... Não preciso confiar em você, Simons. Só preciso lembrar a você que só se fracassa uma vez. Antes de fazer uma bela viagem com todas as despesas pagas para um clima mais quente. E não estou pensando nas bermudas. Sim, senhor. Eu sei. Eu sei que sabe. Também como fracassaria. É meu braço direito, Simons. Ah. Obrigado. Eu acho que ele saiu bem. Eu me senti bem. Sabe de uma coisa? Nos testes, eu detesto as apresentações. Você está nervosa, Selly. É, acho que sim. Ah, senhor Lino. Ah. O senhor foi o ídolo da minha infância. Eu sou Selly McCormick, da WPKV, em Siracusa. Estou fazendo o teste para a vaga de âncora. Moça. E eu... O aviso da administração apetitiva é especialmente um fato que já se foi apresentado pelo próprio secretário de defesa. Se sente melhor agora? Foi o meu creme de coco que você sacrificou a sua ira. Compraram beleza. Não uma jornalista. Toma, creia as mudanças. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Eu acho que você é muito mais atraente qualquer dia da semana. E também é muito mais sexy. É sério, não estou falando para te agradar. Eu preciso de saia para esconder os quadrinhos, calça para camuflar as coxas, não posso mostrar meus braços plásticos. Você sabe quanto eu devia pesar? 52,5 kg. Sabe quanto eu estou pesando? 68,5 kg. E é por isso que eu viro o monitor para o outro lado durante o boletim do tempo, porque eu estou igual a uma porquinha. Eu devia dar as notícias agrícolas. 50,5 kg. Hum, hum.